E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje vim trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez vou mostrar como vocês podem conseguir aplicativos grátis na Play Store não é um vídeo ensinando a piratear nem nada do tipo a Play Store direto ela lança alguns aplicativos grátis e você as vezes não acompanha pra ver quais aplicativos que saíram free, que estão free e tudo mais e esse aplicativo o que ele faz? Ele faz isso, ele é da Play Store, AppSales e todos os aplicativos que estão com desconto ou estão grátis ele apresenta aqui pra você olha aqui pra você ver, aqui no começo já tem os destaques do aplicativo coisas aí que as vezes eram mais caras e de repente ficaram mais em conta, que teve desconto então todas as promoções ele vem mostrando aqui também tem aqui últimas vendas e tem aqui grátis agora que é o que eu busco sempre, eu não gosto de comprar nenhum aplicativo nem nada do tipo e eu só pego os que estão grátis então basta você descer aqui e olhar se as vezes tem algum aplicativo que você gosta a maioria das vezes são aplicativos que estão aqui, pra mim é desconhecido mas as vezes você que mexe mais dentro da Play Store ou em alguns outros aplicativos vai conhecer eu não conheço a maioria, mas tem aqui vários jogos onde você pode vir e fazer testes também e todos aqui estão grátis, você pode olhar aqui, tem o preço antigo, olha lá Laser Break, tem R$4,9 e agora tá grátis então é barato as coisas que coloca aqui que fica grátis mas pra você economizar e testar, as vezes você não quer gastar pra poder fazer um teste com algo que você não conheça vale a pena você vir e fazer esse teste e se você quiser pegar o aplicativo, você gostou, viu aí o que tá grátis se é o jogo, se é o aplicativo, se é outra coisa do tipo o que você pode fazer? você pode vir aqui no lado opa, vir cá, Mystery of Fortune R$2,99, tá grátis então eu vou clicar aqui em cima dele ele vai abrir a Play Store e tá mostrando aqui, preço de tabela R$2,99 e aqui vai aparecer instalar tá arriscado R$2,99 porque vai ser grátis então vou vir aqui, instalar, compra, não mostra nada aceitar e basta eu vir e instalar ele rápido e fácil não tem problema nenhum ele é 83 MB, é um jogo e eu vou vir e vou testar ele depois e ele vai ficar aí na sua conta, o que você baixar isso é uma coisa boa então mesmo depois que ele voltar a ser pago você tem ele na sua conta tranquilamente e totalmente grátis no mais pessoal era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês como vocês conseguirem jogos e aplicativos grátis espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou, clique em gostei se você não é inscrito no canal inscreva-se aí no canal pra ficar de olho nas novidades e muito obrigado por assistir esse vídeo valeu e até mais pessoal não se esqueça de se inscrever no canal fui!